E aí pessoal do canal Tecnodroid, no vídeo de hoje, trazendo aqui mais uma dica de hoje de como criar um avatar no WhatsApp. Vem comigo, já dá aquele like, se inscreve e ativa as notificações do Tecnodroid. Nós vamos acessar aqui as configurações do WhatsApp, pré-criar um avatar, essa figurinha que é parecida. Tentam deixar parecida com a gente, né? Mas vamos ver aqui em avatar e criar avatar. Vai escolher o tom de pele que você parece aqui, ele vai criar, salvar. Vamos esperar aqui, para ver se ficou parecido. É, ficou razoável. Se eu quiser alterar ali, se não, está aqui pronto o meu avatar, está salvando aqui. Beleza pessoal, então está aí, ficou pronto o avatar no WhatsApp. É aqui que você cria ele. Gostou? Já dá um like, se inscreve e ativa as notificações do Tecnodroid. Vou ficando por aqui e até a próxima.